Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E o bacana é que quando a gente fala em internet, você nem precisa ficar preso no seu computador, já sabe né? Pode usar o seu tablet, o seu smartphone e se você baixar o aplicativo da Boas Novas, fica melhor ainda. Além de ver a nossa programação, você vai ter informações, notícias muito atualizadas o tempo todo, sempre aí pertinho de você, onde você estiver. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia a cada dia, não só aqui no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É uma honra ter você aí, nos acompanhando a cada dia. E você sabe que eu também não posso deixar de registrar o meu agradecimento a pessoas especiais. São especiais porque elas têm uma visão diferenciada do trabalho que a gente faz aqui. Elas sabem que além de fazer e de oferecer entretenimento, nossa programação, ela tem um objetivo de ir além. Ela tem o objetivo de divulgar Jesus, de levar o amor de Jesus a todas as pessoas que nos assistem, a fazer com que essas pessoas entendam esse imenso amor. Entendam e possam usufruir da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês, semeadores de boas novas, vocês que oram pela boas novas, vocês que contribuem financeiramente, que são missionários junto com essa grande missionária boas novas. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que Ele possa guardar cada minutinho de vocês, possa atender os desejos do seu coração e manter acesa a chama missionária para semear na boas novas, para divulgar o reino de Deus, para agir como sal e luz a cada dia, onde você estiver. Que Deus abençoe você, que Ele possa efetivamente te cobrir de graça e de misericórdia. E a todos vocês que nos acompanham também, o nosso desejo, a nossa oração é que a bênção de Deus possa estar sobre a vida de vocês e de todos aqueles que vocês amam. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça para Cima e na Boas Novas. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que ele é muito interessante e também é muito atual. Vocês sabem que nós temos pessoas que são superdotadas e os superdotados, eles têm habilidades que elas são extremamente desejadas pelo mercado de trabalho. Eles normalmente, via de regra, são inteligentes, criativos, comprometidos com aquilo que fazem. E pelas suas características, pelas suas capacidades, eles costumam se destacar no ambiente de trabalho. Mas olha só, nada disso é capaz de garantir o sucesso na carreira dessas pessoas. Vamos entender como é que isso acontece? No Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar com você sobre superdotados e o mercado de trabalho. Começamos com o nosso informativo e já já apresento os especialistas que vieram nos ajudar a conversar sobre esse tema hoje. A imagem de um superdotado é cercada de mitos. A princípio, vem à mente um aluno nota 10, um adolescente que tem respostas para tudo e um adulto com fortes traços de genialidade. Por isso, enfrentar dificuldades no mercado de trabalho estaria fora de cogitação. Mas não é bem assim. Associar inteligência a sucesso profissional é natural, mas deve ser feito com ressalvas. O êxito de alguém com alta capacidade para determinada área depende de escolhas ao longo da vida. O reconhecimento formal e precoce da superdotação também é essencial para o bom desempenho no mundo corporativo. Afinal, o número de pessoas identificadas no Brasil ainda está aquém das estimativas de superdotados existentes. Segundo o Ministério da Educação, o número de superdotados chegou a um número 17 vezes maior do que no ano 2000. São 13.308 alunos identificados como superdotados pelo Censo Escolar de 2014. Pois é, você está vendo aí o mercado, ou na verdade, a gente tendo muitos alunos, muitos jovens que são superdotados e nem sempre eles sendo absorvidos totalmente pelo mercado de trabalho. Mas, vocês tiveram as informações aí do nosso primeiro informativo, mas vamos conversar com os especialistas que vão nos ajudar a entender essa relação e dificuldades e facilidades desses jovens no mercado de trabalho. Mercado de trabalho e superdotados é o nosso tema. E para falar sobre ele, recebo aqui no estúdio a Cristina Delu, ela que é psicóloga, pesquisadora e coordenadora do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão do programa Altos Estudos do Instituto de Biologia da UFI. Eita! Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente, Cristina. É uma honra. Muito obrigada. É um tema desafiador, né? Extremamente desafiador. E o número que é informado pelo Ministério da Educação, né? É extremamente baixo para o que as teorias estatísticas mostram a todos nós. Nosso país teria de 1 a 3% de pessoas superdotadas que poderiam estar usufruindo dos benefícios, tanto de políticas públicas voltadas para a escola, como a inserção social com sucesso e com bem-estar psíquico. Não identificando, é claro que essas pessoas vão ter uma série de intercorrências, dúvidas, questões, podendo chegar ao sofrimento psíquico e à inadaptação social. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? Verdade. E eu ainda acrescentaria um item a isso que você colocou, né? Que é, de fato, usufruindo da capacidade de contribuição para desenvolvimento, novas tecnologias, etc. É verdade. E ajudar no progresso, né? Da própria sociedade, não do ponto de vista do capital, mas das pessoas, para que as pessoas pudessem se desenvolver melhor. Aliás, eu acho que a sua colocação é perfeita para o que eu quis dizer. É ajudar no progresso do Brasil, da sociedade, das pessoas como um todo, né? Perfeito. Também conosco, o João Vitor Dias. O João Vitor, ele tem 24 anos, é administrador, pós-graduando em gerenciamento de projetos e mestrando em engenharia de transportes. Muitíssimo obrigada também. Obrigado, meu. Para falar sobre esse tema tão atual. Sim, eu sinto na pele o que acontece no mercado de trabalho, então eu acredito que eu possa colaborar com as duas referências da área. Bacana. Com um programa bem bacana. Bacana. Isso aí, vamos já conhecer a tua história também. E completa o nosso time de hoje, queridos. Antônia Cavalcante. Antônia é assessora especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Instituto Vital Brasil. E ela também coordena o projeto Jovem Cientista, um projeto muito especial. Obrigadíssima por estar aqui. Eu que agradeço o convite, em nome do Instituto Vital Brasil, agradeço muito o convite e a oportunidade de apresentar o nosso projeto, o projeto Jovem Cientista, que seleciona jovens com altas habilidades de superdotação e insere nos laboratórios do Instituto Vital Brasil e também da Universidade Federal Fluminense, porque é em parceria com a universidade. E a tônica do projeto é que eles aprendam ciência fazendo ciências, certo? Tudo começou com a ideia do nosso atual presidente, o Antônio Werneck, que ele, já conhecendo a professora Cristina Delu, fez um convite para desenvolvermos um trabalho em conjunto. Então, esse trabalho, a parceria com a UF é com a Escola de Inclusão, com a alta habilidade de superdotação e oferecermos espaços técnicos, científicos, para que esse jovem superdotado, talentoso, possa maximizar o seu potencial. O projeto seleciona alunos do ensino médio, então, a primeira escola com a qual trabalhamos foi o Colégio Estadual Guilherme Briggs, porque nós já desenvolvemos trabalhos educativos com essa escola. Então, na verdade, o projeto é uma parceria. Instituto Vital Brasil, a Universidade Federal Fluminense, e iniciou com o Colégio Estadual Guilherme Briggs. Atualmente, nós ampliamos para outras escolas do município de Niterói, como também no nosso polo cultural e científico que nós temos em Tanguá. E agora, nós também estamos trabalhando com um CIEP em Tanguá, onde já fizemos seleção de oito alunos, iniciando o processo. Bacana, né? Eu acho legal de cara essa colocação, porque trabalhando também com o CIEP, né? Para a gente desmistificar que superdotação, que altas habilidades, essa coisa de quem tem dinheiro, de quem está em escolas especiais, etc., para a gente mostrar que... Isso é uma coisa muito importante, porque a classe média e a classe alta, que fazem escolhas diferenciadas de escolas para os seus filhos, muitas vezes eles não são identificados, mas a qualidade da escola oferece oportunidades para os filhos da classe média e da classe alta. Na classe popular, a gente tem uma educação diferenciada a ponto de nós não garantirmos a alfabetização das crianças pobres. Então, várias gerações passaram pela escola, abandonaram a escola e não tiveram a sua escolarização garantida. E nesse grupo de pessoas, estavam alunos com potencial de altas habilidades de superdotação. A tal ponto que nós vemos na sociedade, trabalhadores informais, não escolarizados, que são exímios na sua profissão, mestre de obras, encanadores, pessoas que discutem técnica aprendida na universidade com base em cálculos, em teorias, e eles não têm nada disso, mal sabem assinar o nome. Quer dizer, foram talentos desperdiçados na escola por suas questões particulares, familiares, de necessidade de trabalho, de ajuda, de apoio financeiro à família, saíram antes da certificação sem a garantia de uma escolarização. E aí essas pessoas não têm como identificar, por exemplo, uma vocação científica. Esse trabalho do Instituto Vital Brasil permite isso. São alunos de escola pública, oriundos predominantemente de classe popular, em situação de risco e vulnerabilidade social, que, ao serem identificados em suas potencialidades, e a identificação vem por uma cultura científica da universidade, eles são orientados, são esclarecidos sobre o que são essas altas habilidades, que potencial é esse, por que eles se estranham na escola, no meio dos seus pares, por que eles tiveram facilidade de aprendizagem que seus pares não tiveram, por que eles escondem o talento acadêmico que eles têm, podendo tirar notas elevadas, eles mantêm as notas médias, a gente acaba descobrindo que eles fazem isso para não perder as amizades, para diminuir o teor de bullying, e aí a gente consegue verificar um menino pobre com vocação científica. E que se ele não tivesse passado por uma experiência dessas, ele não saberia isso. Não teria oportunidade. E não teria chance de fazer um vestibular voltado para uma carreira científica, para ter uma profissão de nível superior. E descobrir, né, essa vocação, né, e se tornar um cientista. E cumprimentando o que a professora Delu ressaltou, né, os alunos são oriundos, né, de escola pública, e, de fato, há dificuldade de alguns conteúdos, né, Por isso, o nosso projeto iniciou em 2013, né, então em 2014 e estamos em 2015. E em 2016, Pedro II será a nova escola inserida no processo. Mas em 2013, nós recebemos os jovens, então eles tinham atividades de laboratório, mas antes disso, eles são orientados por meio de palestra pelos pesquisadores dos laboratórios. Então, aquele laboratório que chamasse mais atenção é o laboratório que o jovem, né, ele ingressou e começou a desenvolver as suas atividades. Porém, nós percebemos que foi necessário uma modificação do projeto, onde nós incluímos o reforço escolar. Então, alunos, né, do primeiro e segundo ano fazem reforço escolar. E o aluno do terceiro ano faz o projeto Enem. Então, em 2014, nós modificamos o nosso projeto em função da população, né, dos jovens que a gente estava atendendo, e inserimos essas novas duas atividades. Ou seja, além de já ser um projeto bacana por natureza, né, dele ser um projeto super pertinente, é um projeto dinâmico, que ele vai se atualizando e se adaptando para responder uma necessidade. Porque a gente vai se adequando ao público. Essa questão que foi falada no início da genialidade está associada à superdotação, isso é um mito. Pois é. Então, olha só, eu já preciso da minha primeira paradinha. Na verdade, eu já preciso da minha primeira paradinha. Eu vou para o intervalo e a gente volta, porque eu queria exatamente falar sobre essa questão, né, de que se fala, os superdotados são gênios, são isso, são aquilo. Vamos tentar mapear o que é um superdotado. E eu queria também aí ver, né, como é que o João se insere nesse contexto. Tudo isso aqui que a gente está falando, como é que você se insere nesse contexto, tá bom? Mas logo depois do intervalo, tá? Vamos lá. A gente está aqui hoje conversando com você sobre o mercado de trabalho e os superdotados, né? Existe um mito muito grande em relação a esses jovens, a essas habilidades. Muitas vezes eles são até rejeitados por quem não entende a sua capacitação ou eles mesmos perdem a oportunidade, como a gente já viu aqui, né, de desenvolver as suas habilidades. E é importante a gente entender um pouco mais sobre essa questão. Vamos começar por isso. Vamos tentar o que é, de fato, um superdotado. O que é essa pessoa com altas habilidades, né? Porque, de fato, como você ia começando a falar, as pessoas acham, ah, não, são gênios, são isso, são aquilo. Quem são eles? Então, a genialidade, do ponto de vista do senso comum, ela está associada, mas não... A gente já elaborou cientificamente o conceito de genialidade. É aquela pessoa que fez uma grande mudança na vida em sociedade, que compromete a vida de todo mundo. Então, é preciso ter uma trajetória. A gente está falando de pessoas que se destacam nos conhecerem, nos fazeres e no modo de sentir, desde pequenininhos em relação aos seus pares de idade. Então, são aqueles que demonstram, têm que demonstrar alguma coisa muito discrepante em relação às crianças da sua idade. Não basta saber contar até 10. Às vezes, a família fica tão orgulhosa, né? É uma criança de 3 anos de idade que já conta até 10. Não basta. É preciso que, aos 3 anos de idade, saiba ler, saiba julgar, tenha uma análise crítica de valor, tenha um amadurecimento no juízo moral com relação aos fatos sociais, às atitudes humanas, porque isso mostra uma discrepância muito grande. Com certeza. A leitura é uma competência que nós esperamos que todas as crianças saibam e possam alcançar. Alguns fazem isso espontaneamente, alguns fazem mediados pela escola. Mas não basta a leitura mecânica. É preciso ter um juízo de valor sobre o que se lê. Entender, né? A mesma coisa. Não basta contar até 10. Tem que operar mentalmente. Tem que saber dividir mentalmente nas idades que não se espera que façam isso. E aí a gente começa a ver, na universidade, jovens que acabaram de chegar, que já estão operando a nível de doutorado. Já estão sugerindo hipóteses que não são para testar na graduação, porque na graduação, teoricamente, eles estão se apropriando de teoria científica. Mas eles já vêm com hipóteses que gerariam uma nova tese, que refutariam teses que já estão consolidadas no meio acadêmico. Então, essa discrepância é algo muito significativo. Quanto menor a idade, ela faz diferença. Ter 7 anos pensando como uma criança de 9, 10 anos é diferente. Todo pai que tem filho pré-adolescente sabe como pensam as crianças de 9 anos, 10 anos. E ter esse exemplar com 7 anos de idade cronológica, isso dá um trabalho no dia a dia da vida familiar. Na vida adulta, a gente já não vê tanto. Mas o juízo moral, as ideias amadurecidas, as atitudes mostram para a gente essa diferença. Perfeito, perfeito. E aí, João? Deixa eu ouvir o João um pouquinho. Deixa eu ouvir o João um pouquinho. Como é que você se insere nesse contexto todo? Ouvindo o que a Cristina disse, eu vejo exatamente vários pontos da minha vida que ocorreram isso. Quando eu era pequeno, eu já sabia quase todas as capitais de países do mundo. Já questionava, ah, por que que a União Soviética acabou? Por que que isso aconteceu? E isso sem ter tido aula de geografia. Exatamente. Porque é isso que ocorre. Com química, meus resultados sempre foram excelentes. Só uma vez que eu não tirei total numa prova de química, eu fiquei muito triste no ensino médio e consegui tirar total na prova de química da UFMG, no vestibular. Aí a professora falou, não, é isso que você precisava de fazer, não era no ensino médio, você precisava do total. E tudo ocorria de uma forma muito natural, mas muito pesada ao mesmo tempo. Porque você ser muito acima do normal não é muito legal. Você, na sua família, ah, todo mundo falava, nossa, você tem que ser igual ao seu primo João Vitor, você não pode ser do jeito que você era. Mas o presidente era para os outros. É, um tormento. É, um tormento. Mas o que acontece é que você acabava diminuindo. Sim, aí acaba que você não podia fazer tudo o que você tinha potencial, porque senão você não era inserido naquela turma. Você não poderia conversar com todo mundo se você falasse numa linguagem mais rebuscada. Você não conseguiria conversar com todo mundo se você fizesse tudo muito bem no trabalho. Você não conseguiria inserir as outras pessoas. Ou você fazia o trabalho em grupo, ou você fazia o trabalho individualmente. Não é algo interessante fazer o trabalho individual. Então você tem que se nivelar por baixo para conseguir delegar as tarefas para os outros coleguinhas. Inclusive, desde pequeno, eu sempre separava, ah, você tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Aí você acaba que tem que identificar nos seus coleguinhas, sendo pequeno, quais são as melhores habilidades para aquela pessoa. E essa é uma característica de liderança muito importante, que a gente não valoriza. Mas é aquele que, além de interpretar o sentimento dos amigos, sabe delegar para os amigos as funções que eles se saem bem. Eles são capazes. Isso é melhor do que fazer sozinho, desde que eu faço. Verdade, verdade. Porque o líder que não sabe administrar essa diferença, ele toma para si, né? Eu não vou tirar nota baixa porque ele não sabe fazer. Mas o verdadeiro líder faz isso. Não, você desenha, você escreve, você isso, porque você sabe fazer isso bem. E porque é o senso de comunidade, né? É o senso exatamente de você desenvolver ou estar buscando que todos cresçam juntos. Não é importante que só você se destaque. Eu queria pensar uma coisa, João. Outro dia a gente viu, até dentro do contexto de um programa, uma mãe que falava de filhos superdotados e ela dizia da dificuldade que ela tinha, porque a filhinha dela, eu acho que tinha aí 3, 4 anos, queria conversar com os coleguinhas sobre o buraco da camada de ozeio. Mas esse é o drama. Como é que vai, né? Porque ninguém estava interessado nesse assunto. Esse é o drama, não. O que nós temos hoje, um menino de 8 anos de idade, que explica o funcionamento das sinapses. Os estudantes de doutorado dizem assim, professora, mas como assim? Eu disse, pois é, meu filho. Mas são essas pessoas que provocam a mudança social, porque é impossível que um professor se mantenha insensível em relação a essa questão. Eu queria perguntar a você o seguinte, você em algum momento da sua vida se viu negociando ali com a prova que você estava fazendo, uma nota que não te deixasse mal no meio dos colegas, do tipo assim, eu também tiro nota baixa, eu também sou igual a você. Pesquisador é fogo, né? Deixando uma questão que você sabia, que você sabia, que ninguém sabia, em branco, para não destoar dos outros? Em prova, eu não consigo te pontuar isso, mas do professor fazer uma pergunta, ah, quem sabe fala sobre isso, aí vem e explica no quadro, ou então fala sobre isso. Aí eu sempre ficava calado, porque senão era sempre eu que respondia primeiro. Pois é, você sabe que tem casos que são descritos por familiares de crianças que aprendem a ler antes do tempo certo, e aí quando ela chega e é matriculada no primeiro ano, e ela vai ler, a professora diz assim, não, você agora não, que eu já sei que você sabe ler. Deixa o amiguinho ler. E aí no final a criança vai embotando, não vai mais querendo aparecer. Aí ela para de copiar do quadro, porque não pode mostrar que já sabe fazer. Aí depois fica todo mundo de cabelo em pé, porque tem nove anos, não cumpre, não copia, não faz, e começa a reprovar o menino, tirar as pontas. Não percebe que foi a própria escola que produziu, que fez essa ruptura toda. Sim, deixa eu aproveitar e falar como, porque esses jovens chegam para o Instituto Vital Brasil... Eu queria evoluir com vocês um pouquinho na questão de mercado de trabalho, porque senão a gente não vai nem tocar no assunto. Pelo menos a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão do mercado de trabalho, inserção e aproveitamento, e depois a gente volta aí para falar um pouquinho mais do projeto, e estabelecer, senão... Até porque na escola você não é excluído. Na escola você continua, continua com um desempenho não tão bom quanto você poderia ter, mas no mercado de trabalho não, no mercado de trabalho te barra. Existe um obstáculo que fala, nessa empresa você não serve para entrar. Na escola não existe isso, você tem que estudar de alguma forma. Pior é que não existe. Existe no sentido de você não ser totalmente aproveitado. Como é que o mercado de trabalho barra? Como é essa sensação, você não serve para entrar porque você está com... Não se adapta à cultura. Tem super habilidades, não se adapta... Não se adapta à cultura da empresa. Como a empresa precisa disso? A empresa não precisa daquilo que você tem a oferecer a mais. Como que eu vou conseguir te alocar naquela função sem você atrapalhar a empresa, atrapalhar a equipe? Mas isso é com a tecnologia que a empresa oferece e você que demanda mais? Não, pior que não. Isso, isso que eu ia perguntar, da área da empresa, né? Porque, por exemplo, o Instituto Vital Brasil já faz um movimento exatamente contrário. Ele insere, né? Então, seleciona, porque os jovens já estão no segundo grau, passam por um teste aplicado por psicóloga. Então, eles são selecionados. Então, já abre espaço exatamente para esse jovem desenvolver a habilidade dele e expressar o máximo possível. Porque, quem sabe, a gente vem a formar novos cientistas. Esse é o objetivo, né? O objetivo. E isso é preparar para o mercado de trabalho. Sem dúvida. E você também está contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e científico do país. Porque você está trabalhando com os jovens ainda na educação básica, certo? Com o, fazendo a parceria entre universidade, empresa e educação básica. Isso é inovador. Perfeito. Com uma população, né? Com altas habilidades, superdotação. João, mas a barreira que você encontrou, ela foi uma barreira imposta pela empresa ou uma dissonância entre as suas características e o que a empresa oferecia? Então, mapear isso não é tão fácil. Não, não é. Mas eu acredito que, em alguns casos, eu realmente não serviria para aquela função. Entendi. E a forma como aquela função foi exposta parecia que seria interessante, mas não era. Não era. E, em outras vezes, realmente não daria para a cultura da empresa se adaptar a mim. Porque, como quer dizer, mudar uma pessoa que eles já saberiam quem entrar com aquelas características. Aí, nesse caso, eles preferem evitar a conversa. Isso é uma coisa interessante. Como é que você vê a receptividade? Ele já colocou o sentimento dele, né? Como é que você vê a receptividade do mercado de trabalho para esses jovens com habilidades especiais? Então, a empresa, ela mudou. Então, antigamente, a gente ainda tinha empresas que queriam realmente o funcionário top, o melhor, o que tinha notas mais altas. E não importava muito se ele não tivesse habilidades sociais, habilidades coletivas. Isso hoje é mais valorizado. Isso vem de uma prática pedagógica. Todos vão fazendo juntos. E chega na empresa, você tem que ter habilidades sociais para trabalhar no coletivo. Se você não souber compartilhar, as empresas podem dizer que você não tem habilidade para trabalhar naquele cenário. Então, isso é uma responsabilidade social, porque a habilidade social é adquirida ao longo da vida. Você não adquire habilidade social, bem, agora eu vou abrir a minha janelinha, habilidade social, eu vou... Sim, terapia faz isso, ajuda a gente a qualquer momento da vida a perfeiçoar a nossa capacidade de relacionamento humano. Mas quem está apto a entrar no mercado de trabalho, já precisa demonstrar essas capacidades. Se não, a habilidade flexível de negociação. Se eu me colocar como uma pessoa intransigente, que deseja um espaço profissional completamente adequado à minha pessoa, pode ser que eu encontre barreiras para entrar em determinados cenários profissionais. Normalmente vai encontrar barreiras, né? Vai encontrar, porque as pessoas estão no processo. O processo não te dá o tempo para você se qualificar. Você já teve o tempo da vida de desenvolvimento, espera-se que o adulto já tenha se desenvolvido e que ele esteja ali apto a prosseguir no processo de desenvolvimento daquela empresa. E nesse ponto, também ressaltar mais uma atividade do projeto. Porque o projeto, além de inserir nos laboratórios, como eu falei, a parte cognitiva, que é o reforço escolar e mais o projeto Enem, tem também uma terceira atividade que nós chamamos de integração. Nessa terceira atividade, também tem palestra com metodologia científica, porque nós estamos formando cientista. Como apresentar um trabalho científico, mas também a parte comportamental de desenvolvimento dessas crianças. Nós conseguimos perceber que jovens que, em 2013, quando ingressaram no projeto, falar em público era muito dificultoso. O relacionamento também era difícil. Em 2014, melhorou. E agora, na nossa terceira feira científica, a desenvoltura foi tamanha, que foi um dos trabalhos premiados em segundo lugar na feira científica. Então, essa terceira atividade de integração visa esse desenvolvimento também emocional, comportamental dos jovens. Perfeito. A gente, de novo, já precisa dar uma paradinha para o intervalo. Eu vou para o intervalo e eu queria voltar da gente conversando um pouco sobre essa questão. Porque, apesar das habilidades diferenciadas, das habilidades acima da média, o sucesso na carreira fica um pouco mais difícil para o jovem que tem talentos especiais. E a importância dessa habilidade social, como vocês estão colocando aqui, porque, na verdade, uma empresa tem os seus objetivos. E saber fazer uma tarefa é importante. Mas essa tarefa tem que fazer sentido no contexto. Se não, não adianta nada. Não adianta nada, né? Então, eu vou para o intervalo e a gente volta já já por essa direção aí, tá bom? Vamos lá. Cabeça da cena Isso aí, queridos. De repente, você é um superdotado, você tem em casa um superdotado, ou na sua empresa você tem superdotados e, de repente, não está conseguindo lidar com esse potencial da melhor forma. A gente tem que ter essa habilidade, né? De poder permitir o desenvolvimento, o desabrochar dessas habilidades, fazer com que elas sejam usadas na sua plenitude, né? E a gente está vendo aqui que essa questão do relacionamento social, ele é fundamental. Normalmente, o superdotado, ele tem essa percepção que você conseguiu ter de dizer assim, não, pera lá, eu tenho que fazer, eu sei fazer, mas eu preciso usar a capacidade dos outros, eu tenho que desenvolver o meu grupo. Isso é comum? Eu transfiro essa resposta para um outro tipo de pergunta. Eu acho que, talvez, a imagem do superdotado seja de que sempre a pessoa não consegue se adaptar em grupo. E, talvez, por isso, as empresas criem esse bloqueio. Eles, em vez de pensarem, será que eles conseguem colocar outras pessoas para fazer as melhores funções e aquela pessoa vai ser um grande líder daquela empresa? Eles pensam, não, aquela pessoa vai simplesmente fazer o dele, não vai conseguir ser absorvido. Pois é, você está trazendo um dado muito importante. Será que essa informação prévia na empresa, de que a pessoa participou de um programa de atendimento superdotado, ou que foi identificado, ela é em si mesma uma barreira? Não, é um superdotado, é problema, eu não quero. E a pessoa nem dá chance para que o candidato se apresente e mostre as suas potencialidades. Já aconteceu isso comigo uma vez, quando eu estava fazendo o estágio para uma grande mineradora do Canadá. E a minha chefe falou, eu estou te recrutando, mas, de acordo com o seu exame de lógica, você não poderia ser recrutado, porque, claramente, você é uma pessoa que não vai continuar na empresa. Por causa das potencialidades. É interessante, porque tem uma questão, assim, que ela é muito clara dentro das organizações, né? Talvez organizações de alto desempenho, que elas sejam estimuladas a lidar com habilidades diferenciadas, isso mude um pouco. Mas, via de regra, é quando um funcionário, ele começa a pensar diferente, a agir diferente, a ter uma atitude acima da média e diferenciada, ele acaba sendo bloqueado pelo chefe, né? Chefe, às vezes, não gosta muito de funcionário que pensa diferente, porque incomoda, porque ameaça, porque isso. O que é um erro? O que é um erro, né? É, mas muita gente, muitas lideranças, elas acabam se sentindo inseguras, em vez de usar esse potencial. Eu vou dizer, pode parecer feio, mas tem razão de ser. Em vez de usar esse potencial, até em benefício próprio, de trazer realizações, né? De usar para realizações, prefere abafar, porque fica com medo, talvez, de perder a sua posição. Como as empresas podem aproveitar melhor esses talentos? O que elas devem fazer para estimular e garantir desenvolvimento dessas pessoas? Uma coisa que você frisou, né? O chefe, certo? O chefe se comporta desse jeito mesmo, né? Mas se a gente entender, sendo líder, porque o líder, ele forma líderes, certo? Então, essa pessoa, com essa desenvoltura, se ele tem sob o comando dele um líder e não um chefe, né? Então, o líder vai ter outro olhar para ele, porque ele se desenvolvendo, ele produzindo, não é só ele. A equipe vai ganhar, né? O setor vai ganhar e o líder que está coordenando tudo isso vai ganhar automaticamente. Então, o líder, ele desenvolve líderes, certo? Então, a sua pergunta, o que as empresas deveriam fazer? Desenvolver seus líderes. É preciso mudar, a empresa precisa perceber que as suas lideranças precisam ser desenvolvidas para assumir o papel de liderança de fato e não de chefia, certo? E desenvolver a equipe com essa perspectiva de desenvolver líderes. Eu acho que isso tudo se esbarra na questão do mito de que o superdotado é aquele que sabe tudo, de todas as áreas e que poderá vir a trazer problemas para o funcionamento das equipes. Porque quando a gente faz uma retrospectiva de cultura empresarial, o conceito de talento, ele não é estranho. As empresas trabalham com o conceito de talento sem estranhamento. Mas quando você associa o conceito de talento, o conceito de superdotação, aí eu tenho a impressão, sim, que a gente depende de uma mudança na cultura social. E aí não podemos esquecer que todas as empresas têm pessoas que são formadas nas escolas da nossa cultura. E aí se a nossa escola não reconhece talento, como é que essas pessoas chegam nas empresas para exercer cargos sem terem seus talentos, serem sido reconhecidos a tempo e a hora, para um desenvolvimento saudável? E como cada um vai reconhecer no outro talentos que podem ser ricos para todos, sem que as pessoas se sentem ameaçadas? De repente, o João Vitor, ele tem talentos em áreas que ele ainda não sabe, foi formado numa carreira voltada para o mercado de trabalho, funcionalmente falando, dentro da empresa. E de repente você seria um excelente doutor numa universidade no Brasil ou fora do Brasil, para formar futuros engenheiros. E essa possibilidade a gente só descobre na relação com os pesquisadores na universidade. E é claro que cada carreira forma o seu profissional pensando para fora. Mas muitas vezes o superdotado, ele é muito bem-vindo para dentro, na universidade onde a gente forma outros talentos, porque a gente precisa de pessoas extremamente talentosas para formar novos talentos na sociedade. E certamente que esse olhar seria um olhar adequado de uma pátria educadora, né? É, com certeza. De uma pátria educadora, né? Com certeza. De poder aproveitar e trazer esses talentos para a universidade, para multiplicar, para agir de uma forma... As políticas públicas voltadas para esse tipo de aluno, elas são muito interessantes, elas existem e elas estão ativas. E existe verba pública para a gente direcionar para alunos de escola pública do ensino fundamental e médio, tanto é que o projeto, ele é contemplado com verba da FAPERG, do CNPq. O que que falta? E aí você vai me dar um parênteses para eu fazer nesse canal de TV Boas Novas. O que que falta ao professor evangélico? É ele se lembrar, quando ele estiver na sala de aula, da parábola dos talentos. Porque ele tem um aluno talentoso na sala de aula que tem um dom dado por Deus. Foi isso que ele aprendeu na igreja, foi isso que ele aprendeu na Bíblia. Então ele não pode negar esse conhecimento que ele adquiriu e ele é um multiplicador desse conhecimento. Ele não pode só negar a informação ao aluno, porque ele pode ser um daqueles servos da última hora que receberam a moeda e por medo do Senhor enterraram. E é isso que a nossa missão na Terra não é essa a nossa missão. Então, nós temos que multiplicar os talentos e cada um no lugar que está tem responsabilidade na liderança que exerce. Um professor, uma professora que tem um papel social missionário dentro de uma igreja, tem que cumprir esse papel também na sua sala de aula, identificando os talentos. Porque esse aluno, ele vai no futuro repercutir a educação que ele recebeu. Agora, se a professora está na escola, ela não alfabetiza, porque não é para alfabetizar ou porque fica esperando o aluno descobrir o letramento. Se ele vem de uma cultura não letrada, ele não tem como descobrir. Se ele não é autodidata, se ele não é precoce, ele não tem como descobrir. Quando foi que você descobriu a química na sua vida? Foi antes das aulas de química ou foi com o professor de química? Bem antes. Muito antes? Mas porque eu sempre olhava livros, eu sempre ficava na biblioteca, eu era de cidade anterior. E aí procurava. E eu gostava de ficar bastante na biblioteca, eu lia várias coisas que não eram professores. Mas você sabe que grande parte dos nossos professores de química, eles descobrem a química só no ensino médio? E se não tivessem tido bons professores de química, eles não seriam professores de química. Mas eu tive uma vantagem, nesse ponto eu tive uma vantagem. E como que a minha irmã é cinco anos mais séria que eu, ela tinha os livros de química em casa, eu pegava os livros de química, pegava os livros de física. E se encontrou com eles, né, e com eles. Mas isso não acontece com o todo mundo. Exatamente. Na verdade eu queria também aproveitar para a dica da Cristina, né, sobre, para os professores e professores evangélicos, que é perfeito, porque você adequou em termos da linguagem, né, mas descobrir talentos é a missão do professor. E o professor, genuinamente do professor, seja ele evangélico ou não, né. E o professor não pode ficar com medo de identificar talento. Não, eu chamei o professor evangélico por causa do canal. Entendi, entendi, entendi. E aí assim, a gente pensa, uma professora doutora não trata desse assunto, trata sim, porque uma professora doutora tem responsabilidade com relação ao público que a escuta. É verdade. E aí assim, a gente tem que estar atento a isso, porque todos nós estamos diante de talentos. Eu acho que a tua palavra é bacana também, Cristina, pelo seguinte, porque muitas vezes a gente tem ouvido e tem levado a, assim, o encolhimento do espaço de sala de aula falando com relação a condições de ensino. E eu quero dizer para você, eu não estou aqui negando a falta de condição de ensino no nosso país, ela é brutal. A falta de condição de ensino, a falta de remuneração adequada, tudo isso é verdadeiro. Mas no meio de tudo isso, surgem pessoas, seres humanos que fazem a diferença. E uma criança precoce, ela não pode ser penalizada por essa falta de condições materiais, porque ela é a própria condição material. Exatamente. Ela pode ser a pessoa que vai ajudar as outras crianças a avançar. A avançar e a você lidar com toda essa carência. E até estimular o professor. A minha irmã, ela é professora de história, numa comunidade carente em Nova Iguaçu, chamada Tinguá. Então, é uma reserva florestal, é uma região bem carente. Ela, como professora de história, também ministra algumas aulas de filosofia. Ela ia para a aula inspirada em um aluno que ela não conseguia entender como, conhecia tanto de filosofia. Esse aluno fazia com que ela estudasse mais e ela me confessou, Antônia, eu preparo a aula pensando nele. Olha que bacana. Porque ele me solicita tanto e esse menino de uma região carente, de onde vem todo esse conhecimento e esse desejo por mais conhecimento. É isso aí. E isso aqui, o que eu estou colocando, é, na verdade, um tributo e uma homenagem ao professor. Porque hoje a gente fala tanto, né, e diz tanto. Não, mas ser professor, caramba, isso não é profissão. Não vai ser professor exigente que tem talento, desistindo e saindo da carreira, porque deixa de lado um talento maravilhoso que tem, né, de gente que faz gente. Eu acho que é fantástico. De compartilhar, dividir, saber isso. Exatamente. E por conta de, às vezes, uma questão financeira, que é fundamental, mas que não é tudo na vida. Fala. Neste ponto, eu tenho um comentário que talvez seja muito útil para vários pais. E eu sempre estudei em escola pública. A única coisa que eu fiz em escola particular foi a pós-graduação. E sempre desde pequeno, mas eu, claro, tenho uma vantagem. Eu era de escola de interior. Eu era do interior de Minas, então na minha escola sempre haviam, pelo menos, dois, três professores que davam muita atenção especial. Tinha a Olimpíada de Matemática, a primeira Olimpíada de Matemática, eu sempre fui bem. Todos os anos eu fui campeão na escola. Aí sempre tinha, no sábado, ou num horário que não era de aula, um horário para vamos ensinar eles a como ter um resultado melhor na Olimpíada de Matemática. E sempre os professores tinham uma atenção muito especial e sempre me ajudaram muito. Eu sempre tive essa sorte. Bacana. Esse é o atendimento educacional especializado sem as pessoas denominarem o nome que está na lição. Sem precisar ter uma formação especial para lavar, né? Cercífica, nada disso. As coisas acontecendo naturalmente. É isso aí. Gente, eu já tenho que ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo, e a gente volta para os nossos comentários finais. Mas dentre esses, eu ainda queria saber de você quais são os desafios do superdotado no mercado de trabalho, né? Ninguém melhor do que você aqui para nos dar essas dicas, tá bom? Vamos lá. Já viu, né? Não tem jeito. Esse aqui é um programa para a gente voltar para ele, voltar a falar sobre esse assunto, porque tem muita coisa ainda para ser dita. Mas queria ouvir de você. Quais são os principais desafios para um superdotado no mercado de trabalho? O principal desafio é como que a empresa vê o diferente, porque as empresas que você até citou, que são aquelas mais fáceis de serem acessadas por superdotados, são ultra concorridas. Você tem quatro empresas no Brasil de consultoria que todo mundo quer trabalhar, que não são as big four, são as top de consultoria. E você seleciona dois candidatos no Brasil inteiro. Então, é uma... É uma... Concorrente desleal, né? É uma amostra muito pequena que consegue chegar naquele emprego dos sonhos. E qual é, assim, o principal cuidado que um superdotado deve ter nessa inserção do mercado de trabalho, quando ele chega numa empresa, em função das suas habilidades? Ele tem que entender que ele não é o melhor de tudo, e também tem que entender como que aquela empresa funciona, para ver se aquela empresa se adaptaria a ele, e entender como que as habilidades dele devem ser expostas no momento da entrevista, para aquela pessoa falar, olha, beleza, você vai fazer isso, 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 e não parecer que nada está passando do que a empresa está pedindo. Se a pessoa pediu 100, entrega 100. Não tente entregar 110, que pode ser muito desagradável para a empresa no momento inicial. Na hora que você estiver lá, você apresenta um resultado melhor. E na hora que estiver lá, depois que já passou pela entrevista e conseguiu a vaga, também estar cuidando aí desse relacionamento, né? E desse dia a dia na empresa, para não diminuir os outros e nem se supervalorizar, mas gerar resultado significativo para a empresa. A soberba, às vezes, atrapalha e não traz nenhum benefício para ninguém. Então, também se colocar como aprendiz, mesmo tendo capacidade superior, é muito interessante, é muito útil para cada um. Porque a gente sempre tem que aprender com os outros. Eu ia complementar, falei, a gente sempre tem. A gente sempre tem, né? E uma coisa que você já falou aqui, é isso. O superdotado, ele tem habilidades especiais em determinadas áreas. Tem outras que não. Tem outras que ele tem necessidade de aprender, exatamente. E que talvez ele seja menos dotado do que alguns outros que estão no seu grupo, né? Bom, para finalizar, né? Como representante de uma empresa e de um projeto que é altamente de sucesso, né? Eu trouxe para presentear o programa, isso daqui é a produção científica da nossa primeira feira científica e literária, onde os nossos alunos fazem e apresentam seus trabalhos científicos. Nós já estamos na terceira feira. Então, de uma forma mais estratégica, que esse projeto, né? Esse, com esse tripé, universidade, empresa e educação básica, né? Que se torne uma política pública com foco nos alunos de altas habilidades e superdotação. Porque como a professora Cristina citou, nós recebemos verba, mas já é de um outro, da FAPERJ, de um projeto, que ele é baseado na interseção entre empresa, academia e a educação básica. Então, ele tem bolsas para isso. Mas não existe uma política pública nesse triângulo ou tripé, né? Como queira chamar. Educação básica, empresa e academia. E o projeto Chaves Cientista representa isso. Bacana, bacana. Quer dizer, é uma iniciativa de sucesso que está aí e mostra que políticas públicas são importantes, mas iniciativa também, né? E pode superar e resolver. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Obrigada, que agradeço. Tá bom? Certamente nós voltaremos nesse assunto e a gente vai continuar conversando, tá? Muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigada a você também que está em casa e participou conosco. Esperamos ter ajudado aí na sua reflexão também sobre essa questão. Terminamos o programa, você sabe, sempre com boa música. E hoje eu deixo vocês com Disco Preise, louvando e abençoando a gente, ok? Paz. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti